Olá, meninas! Olá, Brasil! Mais um vídeo aqui no canal de Operal Buquerque e a gente continua falando sobre o tema Como Conquistar um Homem? Essa é a parte 2, o primeiro encontro. Só pra lembrar você, se você não assistiu o primeiro, dá uma procurada aqui na playlist de Isaí que você vai encontrar a primeira parte dessa pequena série que eu estou fazendo. Como Conquistar um Homem? Primeira parte, as redes sociais. Segunda parte, o primeiro encontro. Terceira parte, o namoro. E a quarta parte, a vida a dois. Dá uma procurada aí pra você assistir o vídeo que você ainda não viu, porque vale a pena, tá bom? Esse de hoje, parte 2, falaremos sobre o primeiro encontro. Antes disso, como é de costume, quero mandar um beijo pra todas as meninas do Brasil inteiro que estão aqui inscritas no canal. Muito obrigado, cada uma de vocês que se inscreve, toca sino. É importante pra que a gente cresça, mas também é importante muito mesmo os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões e temas pra que a gente possa sempre alimentar o canal e trazer temas que sejam da vontade geral das meninas, tá certo? Obrigado a todas que também estão compartilhando com suas melhores amigas e piores inimigas. Vamos lá! Vídeo de hoje, então, falando sobre como conquistar um homem, o primeiro encontro. Eu separei pra você 5 dicas rápidas, como é de costume também. Olha só, primeiro encontro, a coisa mais importante, minha amiga, que você tem que lembrar disso tudo, é que você tem que marcar um lugar público. Sim, senhora, um lugar público, porém calmo. Não vai marcar numa balada, no meio de um show aí de heavy metal, vai marcar no rock in Rio, nada disso. Tem que ser um lugar público, porém calmo que dê pra vocês conversarem, se conhecerem. Por que lugar público? Você não conhece o cara. Ele pode ser lindo, pode ser fofo, pode ser cheio das boas intenções, ele pode ter um monte de qualidades, mas você não conhece esse cara. Você não sabe quem é de verdade esse cara. Não que você esteja desconfiando da pessoa, mas você está se precavendo de qualquer problema. É bom e segurança morreu de velho, como dizia a nossa avó, tá bom? Então, primeira coisa, lugar público. E a segunda coisa, dentro já dessa primeira dica, é vá sozinha. Vai sozinha, não vai levar amiga não, porque amiga junto ali, fica ali segurando vela. Se você vai levar uma amiga, tipo assim, ah, mas eu tenho vergonha de ir sozinha. Não, vai sozinha, na boa, lugarzinho público, tá certo? Mas não fica com amiga junto ali, porque ela vai deixar o boy meio tímido, os papos não vão rolar do jeito que você gostaria que rolasse, as coisas não vão acontecer da maneira que você espera. Então, portanto, conselho para você. Vá sozinha, lugar público e um lugarzinho calmo para vocês conversarem. A segunda sugestão para você são as roupas. Como que você vai vestida? Amor da minha vida, não bota muito decote, não. Não vá muito mostrando os teus atributos, tá certo? Você dá uma ajeitada no cabelo, põe aquela maquiagem gostosa, aquele perfume, tudo isso moderado, não carrega muito na maquiagem, não vá com muito perfume, vai que o cara tem rinite e a coisa acaba sendo desagradável, tá certo? Não vá muito peladinha não para não se oferecer, porque não é esse teu objetivo. Eu estou falando de quem quer ter um gatinho, um romance. Então, portanto, não é o objetivo teu também já ir lá mostrando as coisas, ah, eu sou gostoso. Não é isso que tu quer mostrar para o cara. Você é gostoso, mas não é a hora, não é a hora. Vai devagar, vai com calma, moderado. Roupa, cabelo, perfume, tudo do jeitinho certo. Mas não vai também jogada, moletom, assim, toda esbagaçada. Não é por aí também. Sabe o que eu estou falando, né? Bom senso, minha princesa. Coisa muito importante, tá? Você encontrou, terceira dica. Encontrou o cara, estão ali os dois, lugarzinho público, você está gatinha, está bonitinha. O que você pode fazer de errado agora? Hum, falar demais. Aí você... Fala pra caraca. Tu não ouve o cara. Você precisa segurar tua onda. Não fala demais, meu amor. Não fala... Fala tranquilinha. Você está nervosa? Eu sei que você está nervosa. Mas dá uma relaxada. Respira, fala, ouve, não atropela. Deixa as coisas rolarem. Entendeu? Não se preocupa com nada. Só em ouvir e falar, ouvir e falar, ouvir e falar. Tá certo? Minha quarta dica é o seguinte. Ele também está nervoso. O cara está na mesma tensão que você. Ele também quer te agradar. Ele também fez toda essa história pra chegar até você. Salvo uma coisa. Se o cara é daqueles vagabundos de carteira, de carreira, aquele cara não vai estar nervoso. Porque você é apenas mais uma que ele vai lá, xalala e mimimi. Então, esse cara aí não vai estar nervoso. Então, você já fica ligado. Se o cara não estiver nervoso, alguma coisa está errada. O cara tem que estar nervosinho também, igual você. Poxa, né? Ele está conhecendo uma pessoa que ele está afim. O cara que está de carreira só está ali mesmo pra CREO. E aí, é um... Está acostumado, né? Então, já fica ligada nisso também. Mas é o seguinte. Então, relaxa. Não fica nervoso. Beleza. Outra coisa que é muito importante pra você, que é a minha quinta dica, é o seguinte, gente. Fala tudo no limite, tá? Você já foi lá, está bonitinha, está cheirosa, está gatinha, está topzinha. Está uma delícia conhecer você. Só que daí o que acontece? Você, além de falar demais, começa a falar do ex. Do ex. O ex foi bom nisso. O ex foi ruim nisso. Ai, meu ex isso, meu ex aquilo. Gente, não. O ex morreu, passou. O crush, o boy, perguntou do teu ex, as tuas coisas. Fala. Foi assim? Foi assado? Tivemos isso, tivemos aquilo? Acabou. Ah! Fala pra ele se você tem cachorro, se você tem gato. Porque vai que o cara tem uma alergia, vai que o cara não gosta. Então, já tem que saber como tu é. Esse momento é pra tu falar tudo de verdade. Ó, sou assim, fui casada, tenho um filho, tenho dois cachorros, tenho um gato, trabalho à noite, trabalho num ambiente cheio de homens, sabe? Deixa tudo bem claro, mas tudo no limite. Não fala demais. Não exagera. Em nada. Sempre moderado. Desde a roupa até a linguagem, o falar e tudo mais. Tenho certeza que aí você não vai ter problemas no primeiro encontro. Vai ser bacana, vai ser legal. Não tem erro. Se eu posso acrescentar dois toquezinhos rápidos pra ti, eu acrescentaria. Primeiro, cuida o hálito. Muita gente bota perfume, se arruma, fica cheirosa, mas esquece do hálito. O cheirinho na boca é gostosinho pra dar beijo, porque vai rolar um beijo. Se for bom, vai. E outra coisa, minha princesa, não se preocupa com sexo, tá? Se você sentiu tesão, vontade, rolou uma química gigante entre vocês, e você quiser fazer amor com ele, não se preocupe que o cara vai sumir por causa disso, não. Já falei nos vídeos aqui. Não é isso que faz o cara sumir, tá bom? Faz o teu. Assume a tua parte. Mas faça se você sentir vontade. Porque você é livre, tanto quanto nós, homens, pra decidir se quer fazer no primeiro encontro ou não quer. Se é dona do seu nariz. É você que paga as suas contas, não é verdade? Beijo pra você. Boa sorte no seu primeiro encontro. Prepare-se. Vem aí o terceiro vídeo que eu vou falar sobre o namoro. Depois da rede social, o encontro, o namoro. Aguarde. Vem aí, parte 3. Amor e paz. Tchau, tchau, tchau.